Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba, e bem-vindo de volta a Slender The Rhyme A gente vai jogar o episódio 4, é... Flashbacks A gente fugiu daquela louca retardada lá na porra da porra da porra Isso mesmo Tem alguma coisa pra explorar? Tem alguma coisa pra ver? Tem alguma coisa pra descobrir? Eu acho que não, acho que tá tudo bem Não faço ideia do que temos que fazer agora É... Eu acho que esse episódio vai ser cheio de... Flashbacks Ok, para Luba, tô meio estranho turma, é por causa do meu suco A câmera tá quase sem bateria cara, não sei se isso é uma coisa boa Eu não sei o que que acontece quando... Quando a bateria da câmera acabar, não sei se a gente vai tipo morrer Não sei se a gente tá indo devagar Ou se... Não sei de nada turma, não sei Só sei que a gente tá perdido no meio da floresta Com um cara todo branco de terno e braços longos perseguindo a gente Mas partiu né, fazer o que? Eu nunca sei o que falar Nessas horas em que eu tô... Explorando a área que não tem nada acontecendo no jogo Aí eu sou obrigado a fazer tipo aquele... Aquele papinho de elevador que a gente sempre ouve do porteiro e tal Tem um cemitério aqui turma Hum... Não é um cemitério, é uma cruz só Alguém morreu aqui 10 Fico feliz que você esteja se sentindo melhor Mas aquela casa é muito próxima da floresta É muito isolada Você precisa ir para outro lugar Eu sei de um lugar que eu acredito que vai ser mais seguro pra você ficar Eu vou com você Porque a minha casa não parece mais segura Eu preguei todas as janelas Mas ainda me sinto muito aberto Eu não dormi nas últimas semanas também Eu estou tão cansado Vamos sair daqui, Kate Eu prometo que vou deixar você segura Que loucura, turma Quem? Não era uma cruz Era só uma madeira Perdão Perdão A torre está aqui Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas Slender Esse jogo aqui sem você fica um pouco entedi... Eu estou flutuando Ops Tá tudo bem Ah... Oi? Acho que a gente veio para o lugar certo Nunca saberemos Mas... Vamos lá Tem alguma coisa lá no fundo Que temos aqui Hmm Hmm Eu quero morrer Eu... Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Eu todos os dias Mas não pelo Slender Seria uma morte muito trágica Tem outro papel aqui Número 11 Fora Eu preciso morrer Antes que isso me capture Eu sinto muito Por qualquer coisa, qualquer parte Que tenha sido minha culpa Tudo que está vazando Por... Fora de trás da minha cabeça Mãos tendentes Por favor Diga a ninguém que eu amei eles Está de volta agora Esconda-se Ei Pó parando Pó parando com esses avisos Pó parando Hmm Ai senhor do céu Tem fitas E uma tv De viciar O que? Opa Ótimo Vamos ver um videozinho Ah É o video das fitas antigas A gente Meu nome é Ciar Ok Ele está continuando a investigação dele Por causa do desaparecimento do Charlie Esse aqui é o Ciar Esse é o Ciar, turma O Charlie é aquela criança Aquele panfleto que a gente viu Antes de entrar nas minas Acho que não tem nada por aqui Vamos ver Opa Ah senhor do céu Mano do céu Um desenho do Charlie É o Slender e várias crianças Pelo amor de Deus Por que que tu vem Logo quando está escurecendo mano Hein? Não dá pra te entender brother Acho legal a gente jogar com outra pessoa assim do nada A gente pode entrar nessa casa mal assombrada Imagina Por que não? Eu quero uma lanterna Eu to sem lanterna Ah mano para Começou a palhaçada dessa música Ah Rose Nós estamos indo dentro da cela Hoje a noite Para outro jogo De esconde esconde O papai ainda não voltou do compromisso dele para o Red Deer Até de manhã E mamãe disse que ele achou uma lanterna Para que ele pudesse levar a gente na capela Hoje a noite depois do jantar Eu sei que você odeia aquele cheiro de petróleo lá em baixo Mas vai ser divertido Eu prometo Eu prometo Maggie PS Não conte para a Patty Senão ela vai dedurar a gente Por que que vocês estão com medo de petróleo gente? Vocês vão ficar ricos Sério? E cadê aquela lanterna hein? Que ele disse que achou Eu adoraria Sério? Não tem mais nada nessa casa aqui? Onde é que fica a cela? O porão Ok? Eu acho que resta a gente ir para a capela Ah Que isso? Ahá! Gênio turma Imagina isso só demorou 10 minutos para eu descobrir Imagina, imagina, imagina A gente tem um objetivo que é Explorar a fazenda E procurando por pistas Gênio Obrigado Sim Concordo Tem algum bilhete aqui? Não Aqui Boa Vocês ouviram isso? Eu quero uma lanterna Ah tá sem gasolina o gerador Preciso de luz Nossa mano eu não vou entrar ali Nossa brother não Não Eu quero uma lanterna Ah 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 Lanterna primeiro O objetivo mudou Encontre gasolina Para o gerador do silo Silo E se eu pegar a gasolina do carro? Ok eu não posso pegar a gasolina do carro Que sacanagem Tem uma placa ali Vamo ali turma Ah Capela E cellar Lá? Ok vamo pra cellar primeiro Ok vamo pra cellar primeiro Cellar Oooooooow Turma Do c... Do c... Tá muito escuro A ce... Obrigado Mano do céu Onde é que... Ah 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 piscou 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 não Urro Hum Não pisca Aita Aita Sandy Para com essa palhaçada Luz Ah não turma Eu to... Oooooooow 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 Né? Que que eu to fazendo? Ah! Ai para de piscar a luz Não tem graça Caramba turma Gás Gasolina Granny Richer's big book of stories Grande livro de histórias da Granny Richer Volume 1 Desenhos Ei pessoa assustadora Nem vem Não me assusta Vambora daqui turma Eu não lembro onde é que eu vim Eu acho que é por aqui Ai! Para, 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 para Diz que eu to no caminho certo, diz que eu to no caminho certo, diz que eu to no caminho certo Eu tava no caminho certo Meu Deus Meu Deus E a gente achou a casa Eu nem acredito Ei! Ei! O que que é isso? Dorme ela é muito feia Meu Deus Tá vindo Tá vindo, tá me seguindo Ah! Ela tá me seguindo Ah! Cadê minha loteira pra chocar na cara dela? Hum! Nha! Parou? Parou, né? Ela só tava lá no campo, né? Ok 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 Bitch Acende Nunca te pedi nada Explore a fazenda por pistas Lembrete Todas as Witt E barely Deveriam ser guardadas No cellar subterrâneo Para serem mantidas em No, no temperatura gelada Ok Mano Que que adiantou esse gerador, hein? Não gosto desse barulho, mano Não gosto Não, eu quero minha lanterna Por que que eu não tenho lanterna? Quem é que tá aí? Volta pro inferno Seja lá o que for Ah! 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 Atravessamos Uh! Uh! Lanterna, pelo amor da Virgem Maria Que porra é essa, mano? Essa casa não parece muito certa, mas ok O que que a gente tem aqui? Leitinhos Só leitinho Opa! É impressão minha Eu tenho uma figura ali atrás Que não deveria tá ali Caramba Que porra é essa? Lanterna que é bom nada Meu Deus do céu Pior episódio até agora Só pela falta de lanterna Não sou obrigado, hein? Não mereço isso Essa aqui é a igreja Ok Por aqui não tem caminho Por aqui não tem caminho Eu acho que a gente vai ter que ir no campo Com a mulher louca Correndo pra lá e pra cá, brother Caramba Isso significa que eu vou ter que passar pelo celeiro de novo Celeiro não Por esse... Não me assusta Tem uma parada aqui Ah! Ok 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 Nada de mais Só vai, turma Só vai Shhh Não tem alguma coisa acontecendo aqui no meio E a gente é corajoso, a gente vai ver Ah! Não vai não! Tem um Slenderzinho aqui Alô? Não tem nada, turma Eu tenho quase certeza que a gente deveria ter uma lanterna Mas... Eu não achei Nossa, cara A gente vai ter que passar por esse campo de novo com aquela louca correndo pelada atrás de a gente Odeio mulher pelada correndo atrás de mim Extremamente inconveniente Sai daqui Tem uma esc... Não, achei que fosse uma escada Esquece Tá tudo bem Eu sei que vocês estão tensos Huuu Vou ter que atravessar essa pedra Pelo amor de Deus Eu não quero entrar no campo amaldiçoado Hummm Parece que tem um monte de grilo entrando no meu... Isso mesmo AAAAAA Tá vindo NÃÃÃÃO AAAAAA Turma, abre, abre, abre AAAAAA Tô trancado Eu sei que vocês estão tensos Eu sei que vocês... Comentam coisas Nossa, Luba Dei o like, mas vou sair daqui Porque eu não vou assistir isso aí não Não, turma Vocês têm que ficar comigo Vocês têm que ficar comigo até o fim Tava no contrato Não tem contrato Ai, sua puta Deixa em paz Que que ela não consegue entrar aqui? Eu tô te vendo Que que é isso? Para É o Charlie? Eu acho que é o Charlie, turma Ei Charlie, me diz onde é que tá a chave da igreja Eu nunca te pedi nada, mano Achei a chave No meio dos... Leitinhos Turma Meu Deus do céu Tô procurando essa porra há 15 minutos Tive até que recorrer ao Google Quer dizer, é mentira Cada item que eu pego fica mais de noite Que maravilha Tudo bem até agora OU Música Não me assusta desse jeito, mano Caramba do céu O que que é uma caramba? Eu sempre fiquei pensando nisso Que as pessoas falam caramba O que que é caramba? Sabe? Porque palavrões Eles têm significados Eles significam uma coisa específica Agora... Caramba? Não sei Acabou, Charlie Acabou Já era Uuuu Toma Agora eu tô em solo sagrado Slender Tu não pode me machucar Eu rezo em latim Se for o caso Tá? O que temos aqui? Opa Wow! AAAAAAAA AAAAAAAA HO 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 AAAAAAAA 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 NÃO 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 Nossa cara Eu fecho o olho E ele tá na minha frente agora Me assombrando eternamente Que porra é essa? Eu procuro apenas salvação para mim E para minha família Daquele demônio Mandado para atormentar a minha vida Eu trouxe a ira do demônio pra cima da minha família Eu fiz isso Eu fui procurar esse demônio Eu trouxe ele para a nossa vida Eu invoquei o seu arrival A sua chegada Como pude ter sido tão cego Com o manifesto desse mal Porque que eu não deixei As antigas lendas morrerem Eu sozinho deveria carregar este peso Porque os meus netos devem sofrer Pela minha imprudência Eles nunca voltarão pra casa Aquele monstro tem eles agora Nós todos devemos carregar este peso Nós todos devemos nos arrepender pela nossa ignorância E livrar este mundo deste demônio para sempre Nunca mais alguém vai confrontar este mal de novo Isto morre conosco Que o fogo limpe a nossa alma E queime nossos pecados Friada Mathewson Ok 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 E aí E aí E aí